não deixe, pessoal, se influenciar por terceiros não deixe, sabe por que, pessoal? a vida só é sua e a gente pensa em vida porque a gente sempre pensa em morte deixa eu dar uma dica pra vocês a gente sempre pensa em morte lá na frente, né? sendo que a morte tá aqui e agora sabe por que a morte tá aqui e agora? porque a cada segundo você tá morrendo a cada segundo você tá morrendo a gente pensa na morte lá na frente mas a morte tá aqui e agora então se você tem esse entendimento que a morte tá aqui e agora você deve fazer ao máximo na sua plenitude quando você pensa assim o passado já não tem mais acesso a você você não vive no futuro, você vive no aqui e agora e você esquece o que as pessoas estão falando e dizendo pra você fazer o que é bom pra você pessoal, todo mundo é individual nenhuma pessoa em terceiro plano vai saber o que é melhor pra você ninguém sabe o que você passou ninguém sabe o sofrimento quando o sofrimento vem só você passa então não tem como você seguir conselhos ou ser influenciado por um terceiro de você agir de uma maneira triste pra você poder agradar o outro seja você mesmo é o vídeo que eu tava falando aqui de você ser completo quando você é completo você age por si só pessoal, eu vou dizer uma eu vou dizer uma vou dar uma uma dica tá uma coisas que aconteceram no meu dia a dia recentemente eu tava numa tava numa loja que eu fui comprar um negócio e eu senti o clima meio ruim né aí eu 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 senti um certo desdenho ali né perante as pessoas perante até eu que tava ali e quando o cara veio falar comigo eu simplesmente virei as costas e fui embora eu não peguei ali e fiquei é é ah tá vai lá não se alguma coisa que me desagrada eu vou e corto na mesma hora sabe por quê? porque não é você ser ruim com as pessoas pelo contrário mas é você ser completo e quando você é completo você age não você não pode agir contra a sua consciência você não pode ceder você não pode é como é que eu posso dizer negociar nesse ponto não pode negociar a tua consciência porque você é uma plenitude em si só então pare com isso pare de ficar buscando soluções em amigos em pais seja quem for ninguém pare também de compartilhar a sua vida com outras pessoas porque você fica buscando isso isso mostra uma carência uma falta de de complemento absurdo uma pessoa fraca uma pessoa que precisa de terceiros para poder se completar precisa para poder dizer ou é levada pelos outros se torna uma pessoa fraca sendo que a a pessoal quando você coloca a sua vida na mão de Deus na mão de seres de luz é primeiramente não existe atitude certas ou erradas mas todas as respostas todas as atitudes faça você mesmo por você mesmo quando você pensar em pedir opinião de alguém você corta aquilo e age como tem que agir como dizia é preferir uma atitude errada do que não ação então saia da não ação saia da dúvida e aja não tenha medo porque se você entende que não tem atitudes certas não tem atitudes erradas e que tudo é para a tua evolução e você tem que passar por aquilo então por que você vai evitar siga faça é tipo assim imagine que você está com o coração doente e você precisa passar por uma uma cirurgia você não sabe se essa cirurgia vai ser bem sucedida ou não mas você sabe que se você não fazer aquela cirurgia você vai continuar no mesmo estado onde você está que é passando mal que é que consequentemente você vai acabar morrendo então com uma atitude você independente de se o que vai acontecer é isso que precisa ser feito então vai ser feito isso faz as coisas girarem porque se você ficar nessa dúvida se você ficar nesse estado isso gera uma uma ancoragem de âncora mesmo e de um travamento sem fim onde você fica amargurado você fica melancólico você fica triste sendo que não há necessidade disso você pode sim tomar uma ação e você toma uma ação numa certeza claro que para isso você precisa pedir primeiro você precisa orar você precisa pedir pedir o qual a pessoa ou o que você quer siga aí em frente independente da opinião de terceiro que diz o que não diz por exemplo tem pessoas aqui no meu canal que me criticam falam que eu tenho erro de sintaxe que eu falo errado que eu demoro muito tempo para poder falar falam um monte de coisas independente se isso for verdade ou não independente se for verdade ou não pessoal eu tenho uma missão a fazer porque se Deus está me dando essa experiência está me dando esse conhecimento e me deu o dom de falar eu tenho que cumprir a minha missão sabe pessoal que existe uma dificuldade deixa eu falar para vocês eu não sou nenhuma pessoa ignorante não como eu falei para vocês eu sou uma pessoa muito bem estudada eu li muitos livros tenho bastante conhecimento acho que dá para perceber pelo jeito de falar e vivencio muito se você for lá procurar no meu canal Badono Modular de saúde você vai ver quanto conhecimento tem lá e eu faço a minha faculdade de química que não é fácil não é fácil só que pessoal quando a gente está falando de abrir uma câmera aqui de montar toda uma estrutura como vocês estão vendo de dedicar esse tempo aqui de você falar para 100 200 pessoas um canal com 90 mil inscritos é uma coisa totalmente diferente e sendo que quando você está falando quando eu estou falando aqui pessoal eu sinto as energias das pessoas que estão me assistindo aqui agora para que a mensagem seja direcionada para você nesse exato momento então isso tudo pessoal há uma quantidade de informações sendo processadas no meu cérebro de uma maneira muito rápida e às vezes fica difícil você processar tudo e passar isso de uma vez só por isso que esse vídeo aqui essa live tem uma pegada muito mais forte tem uma pegada espiritual muito forte e eu sei que você que está me assistindo está sentindo isso aí eu não faço script eu não faço roteiro nada disso eu venho aqui ligo a câmera e deixo que Deus use eu como um canal Jesus gosta como já mostra na Bíblia de usar pessoas simples eu sou uma pessoa simples e eu gosto de ser simples apesar de estudar buscar conhecimento formação para poder ajudar as pessoas mas é simplesmente eu busco conhecimento para poder ajudar as pessoas e não para dizer que eu sou isso que eu sou aquilo porque eu sou um nada eu sou igualzinho a todo mundo mas eu busco conhecimento para que você ajude mais pessoas que você expanda a sua consciência quando você expande a sua consciência você consegue ter mais informações você consegue ter um entendimento para você ajudar mais gente quando eu falo nada é o nada do nihilismo tá bom é a ação pela não ação é ação é ação Obrigado.